A reversão neocolonial é um processo de redução progressiva do patamar mínimo de civilidade conquistado pelo povo brasileiro ao longo dos seus 500 anos de história. Na economia, a sua manifestação é clara, é o desmonte do sistema econômico nacional e ele se manifesta na forma de um processo muito destrutivo de desindustrialização. Na sociedade, ele se manifesta pelo agravamento das desigualdades sociais. Um quarto dos trabalhadores brasileiros hoje não tem emprego ou tem um emprego subutilizado ou nem procura emprego, está desalentado. A uma economia neocolonial corresponde a um trabalho neo-escravo. Para as pessoas, a desindustrialização significa desemprego e emprego de baixa qualidade e baixo salário. Então, na prática, a desindustrialização corresponde a um processo de redução do nível tradicional de vida dos trabalhadores. É trabalho sem direito, terceirizado, sem política social, sem aposentadoria. A solução política que está sendo dada à crise brasileira é a solução da barbárie. Resolver os problemas do país com violência, com força. A alternativa é, na verdade, superar a barbárie. E superar a barbárie significa resgatar o processo de formação da nação, a começar pelo enfrentamento da segregação social e da dependência externa, que transforma a economia brasileira numa espécie de mega feitoria moderna. Os trabalhadores precisam entender a situação e construir uma alternativa civilizada para enfrentar a crise monumental do capital e seu impacto devastador no Brasil. Nós estamos assistindo a uma radicalização deste processo. Nesta eleição, este processo não foi questionado e, portanto, qualquer que seja o resultado, nós teremos uma continuidade do processo, que será em dose mínima se ganhar a Haddad e em dose cavalar se ganhar o Bolsonaro.